PROMESSA DE VITÓRIA Nunca deixes de confiar no poder da tua oração, sabendo que Deus nunca irá negar os bons pedidos que a Ele fazes, tendo um puro e sincero coração. O Senhor não te abandonará em nenhuma de tuas guerras e sempre te ungirá e fortificará em cima desta atribulada e corrompida terra. Hoje, no íntimo de tua alma, do orvalho que acalma, o Senhor derramará, anunciando-te que está contigo e que tens um ombro, amigo, que sempre te aliviará, renovará, confortará e descansará. Portanto, ora e clama sem cessar, confiando que teu socorro virá daquele que fez o céu e a terra e que a partir de hoje acrescentará ao teu nome o sobrenome guerreiro, pois valentemente a todo o mal vencerás e em ti gloriosa promessa de vitória se cumprirá. Amém.